Ontem o Rogério Senne voltou a pedir um camisa 9 e o camisa 9 pela liderança, ele pediu para que insista em Ricardo Oliveira. Ele pediu para que insista em Ricardo Oliveira, mas o Santos já avisou que não vai negociar Ricardo Oliveira. O Santos é inegociável Ricardo Oliveira, mas aí pode entrar a amizade dos dois, Vanderlei. Já tem gente reclamando aí nas redes sociais que o Ricardo vai ser um traíra se fizer isso. Não pode trair o Santos dessa maneira, mas a gente também não pode esquecer que pintou o negócio para a China, ele ficou meio magoado que não foi liberado. Então há aí outros fatores na parada. Jogou bola, foi artilheiro, brigou pelo Santos até o último jogo do campeonato quando o Santos teve chance de brigar pelo título. Ele vai abrir mão de disputar Libertadores da América. São Paulo não está. Ele mora em São Paulo, ele tem que descer todo dia para baixar, dá para treinar. Ele mora em São Paulo, Ricardo Oliveira. Depende de onde morar, é mais rápido do que a determinados pontos. Ele mora em uma família, claro. Vai depender da... sei lá. Aí é problema do Ricardo Oliveira e do Santos. Para tirar o Ricardo Oliveira, ele tem que pagar bem, né? E o São Paulo está falando que não vai abrir os cofres. A proposta salarial que o São Paulo tem para fazer para o Ricardo é bem superior à que ele ganha no Santos. É bem superior. Agora vai dos princípios aí do Ricardo. Se ele achar que é certo sair do Santos e não é, se quer trabalhar com o Rogério e se não quer. O 9 do Rogério é o Ricardo. Ele tem outras opções que vão custar muito mais do que o Ricardo. O outro é o Lucas Prato, que vai custar muito mais do que o Ricardo Oliveira. De salário e para desembolsar e ter o Lucas Prato. Mais viável é o Ricardo Oliveira, que tem mais um ano de contrato com o Santos. E aí com o Michel livre, Vanderlei, não é dessa um acerto aí. Não sei se o São Paulo fizer a rescisão de contrato. Agora via troca, simplesmente por troca, não deu certo. Nem com o Lucão na parada. O super Lucão aí, como alguns amigos nossos dizem, que vai ser o futuro da seleção brasileira. Ainda não deu. Então...